Timmy, é o Timmy, sempre um problema pra resolver Timmy foi embora, quis ver o mundo Ele é tão legal, é a sensação Junto com os amigos, em menos de um segundo Tudo vira uma grande diversão Timmy, é o Timmy, esse carneirinho quer aprender Timmy, seus amigos! Timmy, seus amigos!